O Masters de Madrid começará dia 14 de março e a Laude jogará contra a Genji na estreia. E nessa quarta-feira, um dia antes da estreia, o Sadak participou da coletiva de imprensa do campeonato. E separamos aqui na íntegra tudo o que lhe respondeu por lá. Com certeza você já se estressou em algum momento nas rancas por causa da sua internet. Seja por problemas de rota, perda de pacote ou até aquele ping mais elevado. E o melhor software pra resolver esse tipo de problema é o ExitLag. E não tô falando isso só porque agora eles são parceiros aqui do canal. Na verdade, eu já usava ExitLag bem antes. Seja no Valorant ou no FIFA, sim, eu jogo esse câncer. Então sim, eu sempre fui adepto do ExitLag, já que a internet aqui sempre dá aquela trollada. E se engana quem pensa que o ExitLag é só por problemas com internet. Ele também tem a opção do FPS Boost que te ajuda com o seu FPS. E você terá diversas opções pra melhorar o FPS dessa sua carroça aí. Acesse o link que tá na descrição desse vídeo aqui. E confere as promoções que estão rolando lá no ExitLag. To remote media questions, first question from Brandon EsportsGG. Awesome, thank you so much. Sadak, I'd just like to ask your opinion on just kind of the state of international Valorant right now. You know, being a world champion, having placed highly at multiple international events. We're seeing teams here that haven't qualified to an international event before making their debut at Masters Madrid. So I'd just like to get your thoughts on the overall talent pool of Valorant right now internationally. And kind of what that means for the game going forward. Well, through all the years I've seen a lot of teams come and go, you know. But now I would say it's, I think Valorant is the most balanced that I've ever been in a while. Like you have EU is super strong right now. And I feel it's strong. Pacific is super strong, China. So I think that Valorant right now is super competitive. Like it's a game where every region could win. So, yeah. I mean, I'm looking forward to see who's going to be the best region in this Masters. Thank you. Next question from Kiel at Mice Esports. Oi, vocês estão escutando? Sim. Bom dia, boa tarde. Não sei que horas é aí pra vocês. É a Kiel aqui do Mice Esports. Muitas análises, algumas críticas e até elogios sobre o novo meta da Laude com o Fenix, né? Durante o kick-off foram muito comentadas, assim, após a competição. E a gente tá vendo aí, né, também, dentre os outros times, que outras equipes também tão optando por trazer alguns duelistas com bang, com flashes, e deixando um pouco a Jet mais de lado. Como é que você vê, assim, essas mudanças no geral? Cara, eu acho que é uma coisa meio natural, né? Porque, querendo ou não, a Jet oferece dentro do jogo algo que é muito injusto, né? Que é o dashi. E esse dashi te ajuda, às vezes, a jogar muito agressivo, ou a retirar situações muito difíceis, né? Mas aí você vê um personagem como, sei lá, como o Fenix, que, beleza, não tem essa parte injusta, mas tem um ultimate que é muito barato, tem duas bangues que são duas das melhores bangues do jogo atualmente, né? Então, eu acho que a galera tá começando a optar por um, mesmo com o Yoru, né? A optar por um, um, um duelista que possa trazer mais habilidades e mais, pode ser mais utilizado no jogo, no geral, né? É, não, isso, acho bem natural que esteja acontecendo isso. Era pra acontecer antes, igual, mas, bem natural que aconteça isso. Obrigada Bom dia, Sadak Aqui é o Lucas do esportes.net Brasil A minha pergunta É sobre a estreia De vocês aí no campeonato A gente sabe que vocês é uma equipe que sempre transparece Muita calma Jogadores bastante experientes No cenário tanto na América Quanto internacional Como que é pra você Manter essa calma Manter esse clima tão amigável Que a Laude transparece Existe algum segredo por trás disso? É uma técnica que vocês tentam usar Antes dos campeonatos ou é algo natural do time? Cara, com certeza é uma técnica Mas também é algo natural do time Eu acho que no mundo existe Tanta pressão externa Tipo, de performar bem De ganhar dinheiro De matar muito no joguinho Que muitas vezes a gente Esquece que realmente Às vezes Que a gente é ser humano E que realmente Começamos a jogar Porque é um joguinho Que a gente gostava, tá ligado? Eles pelo menos Um joguinho que eles começaram a jogar Porque eles curtiam muito Gostavam muito do jogo Então eu acho que essa leveza Que a gente tem Passa muito mais pelo fato De De falar Galera Vamos dar nosso melhor Vamos Sempre jogar com um sorriso Que O que a gente está fazendo Vai ser muito doido E quem sabe Daqui a 10, 20 anos Quando você tem a sua família Falem Ah, eu fui no Master Madrid A gente, mano Disfrutou pra caralho Jogamos contra Um time coreano Foi muito da hora, tá ligado? Então Saber que no Se esporno é O fim do mundo Mas O come isso, sabe? Que isso? Thank you Next question From Full Esports Olá, Sadak Buenas dias Buenas tardes Te voy a preguntar En español Como vamos viendo Para Full Esports De España Quisiera saber Cómo es el formato De la Se introducen La VST Master De Madrid Este formato Suizo Enfrentan A Genji En el dia 1 Y posteriormente Se realiza Sorteo De los siguientes Partidos A través Del resultado Cómo ves La adaptación Posterior A los dias Consecuentes Y si ves Que Este formato Puede ser La clave De este formato Puede ser La rápida adaptación De los equipos Mira Me gusta La verdad Que me gusta Mucho Este formato En comparación Por ejemplo Con el formato Que tuvimos En el VST De America Me gusta Muchísimo Más Podemos jugar Más O sea Por ejemplo Si ganamos Uno Un partido Y perdemos Otro partido Tenemos otro partido Más para jugar Cosa que es Muy Muy lindo Y también Si los equipos Que pasan Para playoff También pueden Perder Cosa que Es muy Es muy lindo Poder perder En un torneo Porque tienes Esa segunda Segunda oportunidad Y hablando De adaptación Si yo creo Que al ser Tan pocos días Van a ser Van a ser Juegos muy Uno atrás del otro Así que El equipo Que mejor se adapte Con las cosas Que tiene Debería desempeñar Mejor Y Llegar más lejos En el campeonato Muchas gracias Gracias Next question From Ichimon Hola Soy Ichimon De Colombia Se le Súper orgullosa De poder tener Un representante Dispano Adelante Ahorita En Masters Madrid Y pues bueno Me preguntaba En base a eso Que tanta presión Sientes Siendo el único Y como que Tanto apoyo De parte De la comunidad Hispano Hablante Latinoamericana Mira Yo creo Que Primero Que estoy Estoy muy feliz Por poder estar Representando Nuestra Nuestra Latam Es algo Que siempre Me dio Mucho Mucho orgullo En el corazón Y poder Estando Hacerlo Hacerlo Una vez más Me deja Muy muy feliz La verdad Que no te sabría No te sabría Decir con el tema De presión Porque Yo compito Mucho tiempo Entonces La presión Para mí En un punto La disfruto Es algo que me Que me ayuda A salir de la cama Me ayuda A entrar en el juego Más concentrado Y querer jugar más Y ganar Porque si no sintiese Presión alguna También no Tería gracia En jugar Así que Eso Me siento muy feliz Por representar Mi querida de la cama Amén Muchas gracias Y mucha suerte Gracias La siguiente pregunta De Mice Esports Sada Raquel Aquí de nuevo Este va a ser O octavo Campeonato Internacional Que você va a participar Acho que Dentre los Jogadores Que están ahí Na competición Você es el jugador Que más participó De campeonatos Internacionais Y yo quería Que você falase Como es que Você se sente Estando participando Do octavo Campeonato Internacional E como Isso puede ayudar A Laude Dentro da competición O como es O seu sentimiento De estar No octavo Internacional Acho que Noveno Acho que Número 9 Mas no sé Realmente Sei lá Não tengo palabras Porque É muito agradecimiento Sabe Que yo estoy viviendo Ter tantas chances De representar Brasil De representar La Tama Aquí fuera Y ter tantas chances De atingir Un título Es una cosa Que me deja Me deja Muito feliz Por ter esa chance De estar aquí Sabe Y yo creo Que todo eso Ayuda Para pasar Quizás Un poco De calma Para los Meninos Falar para ellos Olha Ya pase Muitas veces Por esas situaciones Aquí Só ficar tranquilo Fazer Nosso Nosso Jogo Porque No 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 Thank you Next question From Lucas Esports.net Oi Sadaq Lucas Aqui De novo É Eu Sei Que É Complicado Falar Sobre A Adaptação Do CCK Porque Ele Já É Um Jogador Experiente Já Jogou Campeonatos Tanto No Brasil Na América Quanto Fora Mas Como Que Está Sendo A Preparação Dele Para Esse Masters Com Allaud É Algo Tranquilo Ou Você Acha Que Tem Alguns Desafios No Caminho Desafios Sempre Tem Mas Eu Acho Que Parte Da Escolha É Ter Ele No Time Também E Não Optar Por Ter Um Pouco Mais Joven Ou Mais No Na Escena Era Pela Experiencia Dele Porque Já Passou Por Muitas Situações Onde Ele Amadureceu Muito Como Jogador Então Sempre Tem Desafios Para Passar Mas Acho Que Ele Está Se Preparando Muito Bem Está Com Amidinha Dura Está Muito Bem Muito Comunicativo Também Então Está Boa A Preparação Está Boa A Gente Está Muito Feliz De Tire No Time Thank you Next Question From Fernando Bom Dia Alô Bom Dia Sadi Como a Raquel Bem Citou Você Se Tornou O Jogador Com Mais Participações Internacionais Do Valorant Com Essa Classificação Pro Masters E Cara Analisando O jogo Da D No Pacífico Eles Não Têm Um Banimento Fixo E Vocês Acabam Trazendo Nesse Primeiro Momento A Breeze Como Banimento Eu queria Saber Você Com toda Sua Experiência Como Se Preparar Para Uma Equipe Que Se Planeja Diante Dos Melhores Mapas Do Adversário Cara Com Certeza É Um Desafio Que A Gente Tem Pela Frente Sabe Mas Também Não Algo Seja Novo Para Mim Pelo Menos Porque Já Jove Contra Tim Que Jogavam Todos Os Mapas Que Parecia Que Não Tinha Um Alimento Fixo Mas É Aquele Bagulho Que Quem Faz Tudo Bem Não Faz Nada Bem Então A gente Tem Que Entrar Com Confiança Com Que A gente Tem E Dar Na Cara E Pensar Para Que Melhor Não Obrigado Estamos Junto Thank You Are Any Questions In The Room Come To The Mic Please Not Him Not Him Fala Capitão Essa semana Entrevisteu O Less E A gente Conversou Um Pouco Sobre Essa Tendência Não Só De Você Está Dando Phoenix Mas Outros Times Do Mundo Trazendo Yoru Abandonando A JET Ele Comentou Muito Que É Um Problem Da Defesa Que A JET Na Defesa Se Não Tiver Um Operator Não Eu Queria Saber De Você Se O Que Você Vê Que Mudou No Jogo Para Que O Lado Defensivo Tenha Se Enfraquecido E Que Tenha Aberto Esse Espaço Para Duelistas De Bang Cara Acho Que Foram Várias Coisas Sabe Acho Que Tipo As Mudanças Que A Estava Fazendo Nos Bonecos Tipo Nos Iniciadores Acho Que Que O O Ataque Iba Terminar Então Acho Que Isso Deu Mais Espaço Para Falar Se A gente Não Tem Informação Quizás Vamos Pegar Um Personagem Que Consegue Brigar Um Pouco Mais Isso Se Traduz A Ter Um Yoru Que Consegue Bangar Na Frente Ou Redominar Algum Espaço Com Bang Sendo Mais Agressivo Coisa Que Às vezes Não Consegue E Só Mais Uma Pergunta Ontem Vocês Foram Jantar Na Casa Do Vini Junior Que Agora É Um Dos Socios Da Laude E Um Dos Grandes Atletas Do Mundo Um Baita Jogador E Conta Para Nós Como Foi Essa Conversa Como Foi Essa Troca De Atletas De Mundos Tão Distintos Foi Muito Legal Nunca Chegue Falar Com Um Tamaio Dele Dentro Dentro Mundo Dos Esportes Dos Esportes Foi Muito Legal A Gente Perguntou Muito Dos Treinos Como Era O Dia A Dia Dele É Diferente Tá É Bem Diferente Do Que A Gente Paz Ele Se Surpreendeu Com Algumas Coisas Tipo Ele Não Acreditava Que A Gente Ficava Mais De Nove Hora Sentado Na Cadeira Destruído As Vezes Mas Foi Muita Coisa Muito Legal O cara Muito Firmeza Muito Humilde Também Responde Um monte De Preguntas Nosso Você Sabe Nós Somos Móner Down E Era Como Digo Como Se faz Isso Como Se faz Antitático Coisas Así E Como É Que Não vou Falar Nada É 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 Olá Buenas Sada Que Tal Buenas Primero De Felicidades Por Clasificar Tenia Un par De Preguntas La Primera É Como Uno De Los Mejores IGL Del Mundo Si No El Mejor Que Consideras Más Importante Para Este Tipo De Rol Más Importante Para Mí Es La Empatía Con Te Puedo Decir Eso Con Mucha Firmeza Yo Creo Que Una De Las Cosas Que Más Le Falta Diría IGL Pero No Me Gusta Los Líderes Con Avatares Dentro Del Juego Y Entender Cómo Funciona Tu Equipo Que Es Lo Fuerte De Tus Jugadores Que No Les Gusta Ser A Tus Jugadores Y Prestar Ese Tipo De Atención Que Va A Salir Mucho Mejor Hola Sadak Aquí Teo De Sons of KS En Latinoamérica Te Y E E Bajo Este Concepto Podríamos O Crees Tu Consideras Tu Que Podrían Llegar A Ser La Región Favorita Para Llevarse Un Internacional Más Ahora En La Masters Madrid Mira Es Gracioso Decir Eso Porque Todos Los Que Fueron Campeones El Ange Pasado No Está Nadie Acá Así Que Quizás Si Te Puedo Decir Que Tenemos Mucho Talento En América Y Que mas realmente como veu agora parece que está tudo muito mais aberto no tema campeonato porque vimos que muitos equipos novos saíram na luz, não está Fanate, não está DRG, DRX agora quase que isso significa que houve muitos equipos fortes formando-se novamente, assim que de qualquer região pode ser essa Masters, mas eu quero acreditar que vai ficar em América Obrigado Melon Man Isarac You were very excited when EG picked Ascent against you Oh, you saw the video? Yeah, I saw the video, it got subtitled by a very kind member of the community, and you were popping off, you were loving it but then you ended up losing why were you so excited about being anti-stratid? Yeah, I mean it's always good to get anti-stratid, you know, because you learn so much, like, we learn two Odins, it's kind of annoying you know, and and I knew, like, if they pick Ascent, it's because they were going to be super confident but I knew coming into Icebox it was us, you know, because haha, deadlock, you know so so in a way, like they wanted to fight and we we fight the good fight, you know like I said so, yeah, I mean I was super excited it's always good to learn how people anti-stratid and learn a little bit more Your Icebox has been extremely strong running the Harbor Viper compositions which is more kind of what you were running a lot of last year Yeah Are you do you feel comfortable as a team that if these newer ideas got countered by all of the squads at Madrid for example that you would still be able to go back to an older style and get good wins still? As you say, like older style we don't like that because you see like people that kept using things from last year like they didn't go as well as people that are innovating and using all different characters and different agents right so no I would say like if things go south like it doesn't we don't perform as well I think we need to just keep improving what we have because giving up it just shows a sign of weakness and we don't like that we like like we have a good plan if it doesn't work we have to keep working on it until it works Great, thank you Thank you Thank you We have a few online questions Let's go to Paula at Deserto La Matija Mi pregunta es que Laud a lo largo de los últimos años ha tenido un fuerte impacto dentro de las ligas internacionales Habéis tenido una gran participación y crees que el resto de los equipos os ven como una gran una gran amenaza o os tienen en cuenta rollo tenemos que tener cuidado con Laud Yo creo que sí yo creo que todo este tiempo de estar en el en el top de los equipos que disputan un mundial o un título internacional nos ha dado un respeto grande entre los equipos y las personas y las personas que jugamos se encuentran entonces la verdad que sí yo diría que no que entran con miedo pero entran con respeto me gustaría decir eso muchas gracias y la última pregunta de Fernando ¿sabes? pero yo quería hablar un poco más de laud laud optó por no trazer el Gecko y el Cypher que recibió algunos buffs recientes yo quería que comentas un poco sobre esta escolha de no trazer en este primer momento estos agentes yo creo que más pasa más por el conforto nuestro ¿sabes? a gente ve las cosas buenas que el Gecko ofrece las cosas buenas que el Cypher ofrece pero para nuestro plan de juego para lo que queremos hacer en el time en la parte tática a gente gusta más de otros tipos de herramientas ¿sabes? quizás un poco más de bang o más molotov entonces creo que pasa por una escolha nuestra no es que a gente descartó completamente chogó en el lixo pero en este momento estamos más optando por estos personajes como el Breach y todo eso ¿es algún time ansioso para enfrentar? cualquier un parcero bueno buena suerte Sadi estamos juntos un parcero un parcero un parcero chogó 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 Tchau, tchau.